Fala editores, aqui quem fala é o Rô e sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Edita Pra Mim Onde eu irei escolher e editar a sua imagem que você irá me mandar por e-mail E no episódio de hoje eu vou trazer uma arte feita com a foto do Gabriel Oliveira Muito obrigado Gabriel pela sua participação Se você quiser participar também é só me mandar sua imagem no e-mail Que estará aqui embaixo com seu nome, Instagram, uma mensagem se você quiser Ou se você também já tiver uma ideia será muito bom Então vamos lá para o episódio de hoje Então vamos lá né, vou adicionar aqui o E e vou colocar aqui no tamanho para mostrar para vocês o tamanho que eu usei essa imagem Então a largura foi 1460 e a altura 1118 Vou clicar aqui em ok e vou adicionar aqui a primeira imagem Para essa imagem eu adicionei poucos elementos Que foi a imagem do Gabriel, eu acredito que seja ele né Eu adicionei a foto dele, adicionei o fundo e adicionei uma viatura e uma pequena fonte de luz Então galera, com essas imagens aqui o que eu vou fazer apenas é fazer a composição E logo depois fazer alguns efeitos de luz para deixar a imagem assim mais atraente né Bem, o que eu vou usar dessa imagem é só essa placa, essa parte aqui e essa parte aqui de cima Essa parte aqui ao redor, essa parte aqui do meio eu não vou usar porque eu vou implementar os elementos em cima tá certo? Então vamos lá, vou adicionar aqui a imagem do Gabriel, olha como é que vai ficar Só com essa viatura aqui já fica legal né, mas eu vou adicionar outra beleza? Bem, vamos aqui tratar o fundo para ver como é que vai ficar Olha só, aqui no fundo a gente consegue ver que tem uma... o tamanho que eu deixei vai ficar tipo uma marca d'água aqui ó Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou no fundo né Vou selecionar aqui, vamos dizer essa área aqui de cima E agora eu vou vir aqui ó, em ferramenta de seleção Copiar Vim lá de novo E vim aqui em colar Bem, essa seleção gente, ela vai ficar aqui no meio é Ela vai vir aqui para o meio, então é só você pegar ela E arrastar aqui para o fundo Eu vou arrastar com a mão mesmo é E é só cobrir aqui aquela marca d'água que você tem aí na sua imagem Beleza? Agora eu vou fechar aqui e vou adicionar aqui o Gabriel ou seja quem for, eu acredito que seja ele Bem, adicionei aqui o Gabriel e agora a gente vai adicionar a viatura Essa fonte de luz aqui eu vou adicionar só no final, beleza? Bem, essa viatura aqui eu coloquei porque essa de trás ela estava bastante ofuscada né Então eu adicionei essa daqui para dar um up aí na imagem Bem, depois de ter adicionado essas duas imagens, agora eu vou fazer o tratamento de imagem né Que vem a parte da edição Bem, eu sempre uso o fundo como a minha referência para todas as imagens, outros elementos que estão em cima dela né Então eu vou usar a referência dessas cores que você pode perceber que tem um lado mais magenta Então eu vou puxar o magenta e vou puxar o azul também Então vamos lá Primeiramente aqui nessa imagem aqui do render do Gabriel Eu vou vir aqui e vou selecionar aqui, olha, o saturação Por que eu vou adicionar a saturação? Porque alguns pontos deles estão com alguns tons quentes né Então eu vou diminuir aqui, olha, e vou tirar esses tons quentes Mas também tem que ter muito cuidado para não tirar tanto, para não tirar a cor da pele do seu elemento, do seu render, beleza? Então gente, com esses assets aqui eu vou fazer todo esse processo de ir lá nos níveis, colocar outras cores Mas primeiramente você tem que tirar a saturação de alguns elementos para depois você adicionar as cores, beleza? Então aqui nessa imagem dele o que eu vou fazer é vir aqui nos ajustes e vir aqui em níveis Eu não trabalho com as curvas, eu gosto mais de trabalhar com os níveis porque facilita bastante o meu trabalho Então adicionando aqui a imagem dele um pouquinho pequeno para a gente conseguir ver Eu vou pegar aqui as cores, vamos aqui, tem aqui o vermelho, tem aqui o verde Para mostrar bem mais de perto gente, olha só Olha, o magenta você consegue perceber que tem algumas partes que tem o magenta presente aqui Ou roxo ou rosa, beleza? O magenta vamos dizer que é uma mistura dessas três cores Esses três tons Então olha, se eu puxar aqui um pouquinho no magenta você consegue perceber a mudança Como ele já vai mesclando com a outra imagem Você já consegue perceber que essa imagem, esse render aí faz parte do fundo Então olha, vou puxar aqui E agora eu vou vir aqui no azul e vou puxar aqui um pouquinho do azul, olha Olha só como já vai pegando essas duas cores e já vai ficando muito bom Tá vendo? E clica aqui em ok Agora você vai fazer a mesma coisa com a viatura Vem aqui na viatura, olha E vai lá em níveis e faz o mesmo processo Agora se você quiser ajustar aqui a quantidade de luz da viatura Fica ao seu critério, beleza? Eu vou diminuir aqui um pouquinho o realce Vou aqui no verde, puxar um pouquinho no magenta dela Olha, deixa eu puxar aqui pra vocês verem E vou pegar aqui um pouquinho do azul e colocar nela Beleza? Agora vem uma parte muito legal Que eu adoro, que é adicionar efeitos de luz, sombras e muito mais Pronto Essas duas imagens aqui, essas imagens estão prontas Já estão tudo de acordo, né? O que eu vou fazer aqui nessa viatura Diminuir só um pouquinho ela aqui, olha Porque esse reflexo aqui de luz Vai ser muito importante pra causar o realismo Então ela precisa ficar aqui pro reflexo do Valeu meu Deus, esqueci o nome disso Esse negócio aqui que sai luz É refletir aqui no chão Eu esqueci, gente, como é o nome Então, vou aqui adicionar essa luz aqui Pra começar logo os efeitos, né? Vou adicionar aqui essa luz E vou colocar no modo de mesclagem Sobreposição linear ou tela Beleza? Eu vou colocar aqui no sobreposição linear Que é pra ficar mais forte Entendeu? Aí se você quiser fazer isso aqui também, olha Posicionar essa luz por cima do seu render também Do seu modelo Você pode fazer isso também que fica muito legal Porque assim as imagens vão interagir uma com a outra Você consegue perceber uma ligação entre o modelo E o outro elemento lá de trás Entre os dois renders Então, gente Agora o que eu vou fazer é adicionar Tipo como se fosse uma áurea ao redor dele Por causa da luz que vai ter aqui, tá certo? Então, vamos aqui adicionar, né? Essa áurea como eu falei Vamos aqui duplicar essa camada Na camada de baixo O que eu vou fazer é Vim aqui nos efeitos E vim aqui em brilho Beleza? Agora eu vou aumentar aqui todo o brilho Vou puxar aqui uma cor branca mesmo Aí você vai escolher aqui a quantidade Então, tem aqui a parte do desfoque Tem aqui a intensidade E eu vou diminuir aqui um pouquinho a intensidade Só um pouquinho Ótimo Agora eu venho aqui na opacidade Pra diminuir mais um pouquinho Pra não ficar tão forte, né? Pronto, beleza? Agora o que eu vou fazer, gente É adicionar algumas luzes Uma luz aqui, ó Adicionar uma luz aqui Vou adicionar outra luz aqui E vou adicionar outra luz aqui E essas luzes com a referência de cor Que tá mostrando aqui Então aqui na placa tem amarelo E aqui tem rosa, ou rosto, sei lá E aqui tem azul Bem, o que eu vou fazer? Vou criar uma camada vazia E vou criar as luzes, olha Vou colocar aqui essa camada de baixo deles, olha Percebe aqui? Pronto Nessa camada aqui eu vou pegar aqui o pincel E vou vir aqui na cor branca E vou fazer aqui, ó Essa principal luz aqui Vou fazer só uma luz aqui Beleza? Agora eu vou pegar aqui o conta-gotas E vou puxar aqui essa cor de amarelo aqui Ou então se você quiser Coisa aqui Pronto E vou pintar aqui Bem, agora coloca essas cores aqui No modo de mesclagem Tela Beleza? Ou então no sobreposição linear Se você quiser Daí Vem aqui em efeitos E aqui em desfoga o ciano E desfoca Todas essas luzes E olha só como vai ficar Agora o que eu fiz Deixa eu tirar essa luz aqui Que tá me incomodando Deixa eu colocá-la aqui pra baixo Pronto Agora o que eu fiz Depois aqui Foi adicionar essa parte aqui De baixo dele Um pouquinho mais escuro, né? Pra dar uma coisa mais realista Porque aqui embaixo Ela tá mais escura Aqui, ó Nessa imagem É como se ela tivesse uma vinheta Então vamos fazer isso Eu vou aqui Na camada desse cara aqui Do Gabriel E vou selecionar aqui Os pixels dele Vou vir aqui em efeitos Ou Vou vir aqui em degradê E vou pegar esse degradê aqui, ó Linear Só que sendo preto, olha E vou deixar essa parte dele aqui De baixo Um pouquinho mais escura Certo? E agora, olha Lembra daquela luz Que a gente fez aqui Detrás dele? Essa áurea aqui De luz aqui, ó Então eu vou aqui nela E vou em atenuar E vou atenuar E vou deixar Apenas essa aura Na parte superior Do corpo dele Eu não vou deixar ela aqui, ó Então eu vou clicar aqui em ok E vou pegar essas mesmas cores de luz E adicionar aqui Uma nova camada aqui por cima Bem, mas essa camada de luz Vai ser tipo uma luz de recorte Eu não quis fazer uma luz de recorte Nessa imagem, gente Pra não ficar O vídeo não demorar tanto E também Sem a luz de recorte Ficou muito bom, gente E eu tava testando Tá certo? Então o que eu vou fazer aqui, gente É pegar aqui o tamanho do pincel Diminuir um pouquinho, olha E adicionar Uma fonte de luz aqui, ó Diminuir um pouquinho, olha E adicionar Diminuir um pouquinho, olha 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 Agora eu venho aqui e desfoco essas cores, deixo aqui mais ou menos assim, pronto, show. Venho aqui na camada dele aqui, seleciono os pixels, agora eu volto lá para as cores, olha, volto aqui para as cores e faço e extraio essas cores para dentro do elemento, beleza? Aqui, você acha melhor um sobrepor ou um sobreposição linear? Se você quiser mais duas é bom sobreposição linear, né? E pronto, gente, a imagem está perfeita, agora a gente vai lá para o Lightroom. Música 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 Música